Então vamos lembrar que vocês estão sendo gravados a partir de agora. Cuidado com as palavras, cuidado com os dizeres, né? Isso vai pra rede e a gente tem que ter responsabilidade nessas coisas também. Então, a gente, nas últimas semanas, eu tinha discutido com vocês alguns aspectos quanto ao fenômeno, ao fenômeno químico de mistura de algumas substâncias no meio aquoso. E a gente comentou que essas misturas no meio aquoso, eu posso produzir alguns tipos de misturas. As misturas homogêneas, algumas misturas heterogêneas, dependendo da substância, ela não interage tanto com a água. Então a gente leva isso tudo muito em consideração, tá certo? E aí nós falamos de um tipo de mistura específico, de um tipo de mistura aquosa, que a gente chamou de solução eletrolítica. E essa solução eletrolítica, ela está relacionada à quantidade de cátions e de ânions dissolvidos ali no meio aquoso. Quanto mais cátions e ânions aparecerem naquele meio, mais eletrolítica a solução é. O que significa dizer que essa solução é eletrolítica? Vocês devem ter lembrado da tarefinha que eu passei para vocês, mas solução eletrolítica significa que ela é capaz de conduzir eletricidade. Tanto que nós falamos, inclusive, que a água do mar tem uma condução elétrica muito mais intensa, por exemplo, do que a água de rio, que tem muito menos íons dissolvidos ali no meio. A gente comentou, por exemplo, que a açúcar se dissolve na água, mas ela não produz uma solução eletrolítica. E aí, a partir disso, o primeiro teórico que trouxe uma classificação para algumas substâncias foi o Arrhenius, que caracterizou dois grupos de substâncias dentro dessa dissociação, dentro desse fenômeno dentro d'água. Então, hoje, a gente vai falar especificamente sobre as bases, correto? E aí, se a gente for perguntar para vocês assim, ah, o que é uma base? Alguns já vão falar assim, ah, é aquela substância que se eu testar o pH, ele vai dar um valor acima de 7. Então, já existe um tipo de noção. A base neutraliza que tipo de substância? Escreve aí para mim. Isso, Gustavo. Rapidinho respondeu, né? Então, isso. E quando eu tenho um meio ácido, quando eu tenho um meio ácido ou um meio básico, e esse meio ácido ou básico, ele causa algum problema, seja ele atmosférico, seja ele no solo, seja ele no seu organismo, a gente tem que trabalhar sempre no processo chamado de neutralização. O que é neutralização? É diminuir essa característica, diminuir a intensidade desse meio, né? E o que a gente tem como parâmetro? Esse parâmetro, lá no pH, é o pH igual a 7, que vai indicar que o meio nem ácido, nem básico ele é, correto? Então, se eu tenho um meio que eu fiz um teste de pH e deu um pH abaixo de 7, indica para mim que o meio é ácido, é necessário neutralizar com uma base ou uma substância que não é básica, mas ela funciona como um antiácido. Ela possui características básicas. E a gente traz, neutraliza para o pH próximo do 7, que é o meio neutro. O mesmo raciocínio é feito quando o meio é muito básico, tá certo? Então, eu vou adiantar um pouquinho das bases de características em alguns meios que são típicos, tá? As cinzas, as cinzas de combustão, de carvão, de madeira, elas têm características básicas, porque elas são ricas em metais. Metais, principalmente os metais da família, do grupo 1 e do grupo 2, são metais alcalinos. E o alcalino indica para a gente que tem característica básica, correto? Então, é necessário, por exemplo, você pode utilizar essas cinzas até como um fertilizante natural para o solo, porque o crescimento vegetal retira nutrientes do solo, principalmente esses metais. Então, o solo tem característica básica. Desculpa, tem característica ácida, principalmente nesses solos onde há o crescimento vegetal e com a decomposição. Mas, assim, existem algumas outras substâncias básicas no nosso dia a dia. Nós já falamos de alguns antiácidos. Eles afirmam que muito de frutas verdes, não maduras, no processo, elas têm muita característica, elas têm muito índice básico. O básico, no geral, eles falam que o sabor na boca não tem um sabor, ele tem uma característica chamada de adstringente. Adstringente. Alguém já ouviu esse termo? Adstringente? Não? Então, eles falam que o adstringente ele tira a umidade. É como se você comesse algo e essa coisa puxasse a água da sua boca, então a sua boca fica seca. Entendeu? Mas aí vai de cada um, de cada processo. Por isso que o pessoal joga sal nas frutas verdes. Você sabe por que se joga sal? Não é pra temperar. Reginaldo, pra retirar a água, na verdade, Gustavo e Samuel, você joga sal, por exemplo, na manga, na manga verde, no cajá, é pra provocar a salivação. Pra facilitar a deglutição. Então você joga sal, lógico que dá um sabor, mas aquele sal ali facilita a salivação, aí você consegue engolir. Se você for almoçar hoje, qualquer um de vocês, vocês não, vocês vão almoçar, por favor, tá? Nada de pular a refeição. Se tiver alguma salada na hora do almoço, salada verde, folha, alface, cúcula, sei lá, espinafre, coisas do tipo, tenta fazer uma experiência, tá? Couve, muito comum. Coloca essa folha sem tempero na boca e mastiga. E depois vocês me falam o que que acontece. Não entra? Fica seco. Exatamente, Júlia, é exatamente. Por quê? A folha, ela vai, essa folha, ela tem essas características, ela vai absorvendo. É tipo uma esponjinha, entendeu? Então ela vai, por isso que o pessoal come couve, feijão tropeiro, às vezes, e aí fica a couve agarrada no dente, porque fica difícil a deglutição. E aí o que a gente normalmente faz é temperar, né, a salada, você bota sal, mas também você coloca alguma substância do tipo ácido. O ácido, seja vinagre, ou seja suco de limão, estimula a salivação. E aí facilita a deglutição depois. E fica mais fácil pra poder engolir. Presta atenção, é sério, tô falando, gente, Reginaldo e as suas curiosidades do dia a dia, beleza? Mas é bem bacana. Agora, como você tempera, fica a seu critério, correto? Mas o ácido, normalmente, além de dar um tempero, ele facilita essa salivação. O mesmo critério do ácido, do sal. Então você saliva mais, traz mais umidade e facilita a deglutição. A folha sem tempero é impossível. E não tempere antes, tá? Nunca temperem antes. Com muita antecedência. Porque aí não vai ter graça comer essas folhinhas, não. Mas vamos seguir aqui, então, que aí eu vou lembrando algumas coisas com vocês, tá? Então, a gente comentou já, e já lembrou de eletrólitos, né? Que o eletrólito nada mais é do que os íons que são liberados, seria igual comer capim. A folha sem tempero. Literalmente, né? Mas capim, eu acho que ninguém come, né? Eu acho. Não é isso, Arthur? Epa, falei em nomes. Mas é isso. Então a gente tem os cátions e os ânions que são liberados na água. Esses cátions e ânions na água são os eletrólitos. São essa carga positiva e negativa que vai facilitar a condução de eletricidade. Correto? Quanto mais cátions e íons no meio, melhor essa condução. Lembre-se que a gente bebe água, mas nós precisamos repor esses eletrólitos, tá? Se você só bebe água, a sua reposição é complicada. Sem conta que você perde na urina. Então pode causar tonteira, vertigem, coisas do tipo. Toma fruta e vários outros nutrientes aí para serem repostos. Então aqui ele está mostrando como é que ocorre o fenômeno de solvatação, de dissolução e como esses íons ficam dispostos para a condução de eletricidade. A gente já comentado sobre isso. E aí falamos sobre a dissociação iônica. Que a dissociação iônica, o termo dissociação, está relacionado diretamente a separar carga positiva de carga negativa. Tá bom? Eu separo a carga positiva da carga negativa. Então para que isso aconteça, numa dissociação iônica, você precisa sempre se lembrar que nesse processo composto tem que ter ligação iônica. Para eu dissociar cátion de ânion numa substância, a ligação tem que ser iônica. Eu tenho que ter essas cargas para separar, para a água separar. Então a gente leva como critério que eu tenho sempre um metal ligado a um ametal ou ao hidrogênio ou ao semimetal. E aí os fenômenos que vão acontecer ou vai dissolver ou não vai dissolver. Mas isso aí é apenas uma questão da gente relembrar. Quem são as bases? E aí eu coloquei até a pochila, o trechinho da pochila de vocês e fica mais fácil. Então a gente está considerando base de acordo com o conceito de Arrhenius. Arrhenius ele escreveu a teoria da dissociação iônica. Então ele foi o primeiro a falar exatamente desse fenômeno. E aí ele mencionou para a gente o que é uma base. A base segundo Arrhenius talvez vocês tenham estudado isso já já tenham visto ano passado no ano ou no pré-ifes que de repente se alguém fez. Então a base é um composto iônico então tem que ter a ligação iônica que tem seus íons separados por um processo conhecido como dissociação que a gente já falou é separar o íon. Só que para ser uma base e eu vou separar os íons positivos e negativos o negativo tem que ser o que a gente chama de íon hidróxido ou íon hidroxila que é esse OH aqui. Beleza? Então o que que é uma base de Arrhenius? É toda substância química que na água então é composto iônico tem uma exceção que a gente fala mais pra frente é um composto que em água sofre dissociação e libera como carga negativa como ânion o que a gente chama de hidroxila que é o OH menos. Beleza? Então se o OH é o meu ânion o que está ligado a ele tem que ter a carga positiva. Tá bom? Na maioria dos casos eu botei M aqui porque a carga negativa vai ser M de metal. então é sempre metal liberando a hidroxila na água. É tanto é tão importante que a escrita a representação a fórmula de uma base vai trazer esse OH no final. Então se eu mostro a fórmula de uma substância pra vocês e aparece esse OH no final você já pode falar assim aquilo ali é uma base. Certo? Então tem alguns exemplos aqui então ó aqui ó KOH tá vendo? Então eu tenho KOH sólido que em meio aquoso separa. Ó olha a carga negativa que saiu ali ó OH menos 1 menos então é ânion OH que foi liberado a gente chama isso de base. Professor tem outra forma de eu saber? Primeiro tem a fórmula apareceu esse OH no final da fórmula é uma base e a outra é o teste de pH beleza? Todas as bases são eletrolíticas? Todas as bases são eletrolíticas porque todas elas Arthur tem que separar o íon então ela vai liberar carga positiva e carga negativa o que a gente pode ter é algumas com maior ou menor condução de eletricidade condução mais intensa eu já vou falar disso aqui também beleza? vamos lá então olha aqui gente o CA OH2 tá vendo? quando a gente representa a fórmula de uma base via de regra essa hidroxila esse OH que é dissociado aparece na fórmula então a gente vai olhar para a fórmula do composto e você já vai saber que isso é uma base como eu falei eu olho a fórmula ou eu verifico se libera hidroxila ou eu faço um teste do pH você quer perguntar alguma coisa sua filha e eu vou fazer o pH para eu fazer o pH eu preciso verificar e achar que esse pH ele tem que ter um valor maior que 7 mas pH maior que 7 não significa que a substância é uma base tá? que o meio é básico a base de acordo com a Reynolds tem que ter esse OH ali beleza? e aí você pode observar que aí vai depender muito do tipo de substância e aí tem a questão da carga a gente vai voltar a falar disso porque tem muito a ver com NOX que eu já tinha comentado em algumas aulas passadas para vocês beleza? então ao contrário da ionização dos ácidos que é o que eu vou explicar posteriormente porque a ionização é um processo um pouquinho mais complicado isso aqui não tem reação química tá? aqui eu joguei a substância na água e a água separa a carga positiva da carga negativa e é muito fácil porque na base o negativo é o OH é hidroxila então é muito fácil identificar quem é o CATE quem é o ânion correto? então aqui por exemplo ele botou o ALOH3 então eu tenho um alumínio e três hidroxilas então o processo de separação ela pode acontecer por etapas ou a gente pode identificar como se fosse um processo direto então se eu tenho o ALOH3 esquecendo essas duas etapas aqui se fosse um processo direto eu vou liberar como produto final o AL e três hidroxilas três OH vocês conseguem enxergar ali na fórmula que eu tenho três OH? sim ou não? tá aqui bem pequenininho né? OH3 então eu tenho três hidroxilas deixa eu apagar isso aqui e aí escrever isso direito tá? se alguém tá achando estranho a minha voz lembra que eu falei que eu não posso forçar muito pra não ficar tossindo demais e aí eu disse pra vocês que esse OH tem carga menos um e o alumínio tem que ter carga mais três por que mais três? porque olha três vezes menos um dá menos três são três cargas negativas certo? três cargas negativas com o alumínio mais três dá um composto de carga zero ok? então tem algumas questões de classificação que eu só vou registrar tá? eu não me apego muito a esse tipo de classificação porque eu acho que é muita informação e não há necessidade mas eu só vou registrar então a gente pode classificar as bases quanto a quantidade de hidroxilas beleza? então uma monobase só tem uma hidroxila uma dibase tem duas hidroxilas uma tribase tem três e assim sucessivamente e a gente pode entender o seguinte como a hidroxila é sempre menos um a monobase vai ter o cátion com carga mais um a dibase vai ter o cátion com carga dois mais a tribase vai ter o cátion com a carga três mais só tô falando essas coisas porque isso aqui vai ajudar muito quando a gente começar a falar de reação de neutralização e eu quero mencionar reação de neutralização com vocês porque eu sei do trauma fundamental de balanceamento vocês vão ver que é bem tranquilo e sem muito problema beleza? então existe essa classificação o que me perguntaram mais cedo aqui ó bases solúveis bases parcialmente solúveis ou bases insolúveis então professor existem bases que não se dissolvem na água a gente vai entender que sim tá? porém isso vai depender da solubilidade a solubilidade é uma característica quantitativa vocês fazem ideia do que o termo quantitativo indica pra gente? o que que é um aspecto quantitativo? em primeira série fala pra mim que indica uma certa quantidade exatamente então quando a gente fala em quantidade a gente tá falando de um número de um algarismo beleza? aparece um número pra gente e a solubilidade é exatamente a quantidade de determinada substância que eu consigo dissolver na água e a solubilidade pra quem não tem ideia mas tem tá? eu tô falando vocês sabem química pra caramba depende de um fator físico principalmente alguém faz ideia? qual é o fator físico que influencia na solubilidade? não o que que pode influenciar na solubilidade? que característica física influencia na solubilidade de determinadas substâncias? que fator físico? o que que eu posso alterar no meio pra eu dissolver mais ou menos substâncias? vamos ver vou dar um prêmio pra quem acertar pro primeiro que responder não 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 meninas vocês estão aí participem vamos qual é o fator que influencia na solubilidade? o fator físico pensa no dia a dia de vocês pensa em dissolver alguma coisa em água o que que facilita o que que dificulta isso Júlia parabéns temperatura foi a primeira a responder parabéns vou até anotar aqui vou dar um jeito eu não falei ponto falei presente não é isso? relaxem gente então a pressão Samuel até pode principalmente se a gente está falando de substância gasosa mas se a substância por exemplo que está sendo dissolvida for líquida ou sólida a pressão não faz interferência a temperatura pode influenciar nessa solubilidade então falar que uma substância é insolúvel apenas se eu tivesse a solubilidade dela e aí a gente tem uma ideia se há possibilidade ou não tá certo? mas existem algumas fases que se dissolvem muito mais rápido que se dissolvem facilmente outras que tem uma certa dificuldade umas que são consideradas insolúveis mas o termo insolúvel vai depender da solubilidade esse aspecto quantitativo de solubilidade a gente estuda na segunda série e aí observa gráfico faz umas análises bem bacanas correto? mas não é essa base não é essa classificação de base que eu quero falar não é essa aqui que tem a ver com o que foi questionado foi o Arthur eu acho que me perguntou mais cedo beleza? tudo é eletrolítico? se dissolveu? sim mas eu posso dissolver mais ou menos e essa dissolução maior ou menor tem a ver com o que a gente vai chamar de força beleza? é o mesmo critério para a força de ácido que a gente vai estudar mais à frente o que é a força de uma base? é isso aqui quanto mais solúvel for a base ou seja quanto mais interação com a água ela tiver mais extensa será a sua dissociação ou seja mais cátions mais hidroxilas eu vou liberar ali no meio quanto mais cátions quanto mais hidroxilas eu liberar mais forte essa base vai ser tá professor e por que que isso é importante? porque a dissolução das bases vou tentar escrever aqui mas eu não sei se eu vou conseguir direitinho seria tão bom não vou conseguir é um fenômeno chamado exotérmico vocês sabem o que é um fenômeno exotérmico? escreve aí pra mim o que é um fenômeno exotérmico que utiliza a temperatura de fora não Gustavo então fenômeno fenômeno exotérmico é que libera calor é isso? que libera calor exatamente isso então quando eu dissolvo uma base e essa base quanto mais forte ela for mais calor eu libero correto? e aí o fenômeno exotérmico esse fenômeno de dissolução ele é bem sinistro se alguém já viu alguém aí da família algum vizinho algum parente dissolvendo só da cáustica na água já viu esse fenômeno porque começa a evaporar começa a subir vapor às vezes até borbulha de tanto calor que é liberado e às vezes esse calor liberado faz a água evaporar e entrar em ebulição é muito intenso mesmo alguém já viu isso? alguém já viu dissolver só da cáustica? então se você já viu Luiz você sabe do que eu tô falando então quanto mais solúvel quanto mais forte essa base for maior vai ser a dissociação maior força e mais calor vai ser liberado obviamente esse calor também tá relacionado com a quantidade de matéria envolvida se eu tenho lá uma colherzinha eu vou liberar uma certa quantidade de calor se eu jogar um quilo de soda na água eu vou liberar uma quantidade muito maior tá? então olhem só quem vão ser as bases fortes são as que são chamadas de bases solúveis e as parcialmente solúveis e aí eu vou voltar pra tela anterior que é bom que vocês relembram as bases solúveis são todas as bases da família 1A beleza? dos metais alcalinos e o NH4 que eu vou explicar mais pra frente pra vocês e as parcialmente solúveis são as bases do grupo 2A com exceção do berílio e do magnésio que são insolúveis correto? e aí é só pra mencionar essas duas coisinhas pra lembrar o que seriam bases fortes tá certo? e aí tem os exemplos citados ali só pra registrar e aí a gente volta mais a frente como é que eu faço pra dar o nome das bases? simples é só usar o termo hidróxido que tá relacionado a hidroxila ok? hidróxido D com o nome do cátion com o nome do metal que tá ligado a ele então esse NaOH é o hidróxido de sódio porque o Na é o sódio o AL é o H é o hidróxido de alumínio porque o AL é o alumínio e o ZN é o zinco beleza? beleza? é isso é isso Vamos lá.